Ninguém vai conseguir me parar Nada vai conseguir me deter Pois quem me escolheu foi Deus O grande Deus As afrontas não vão me calar O inimigo não vai me vencer Estou guardado e protegido Pelas mãos de Deus Tentaram muitas vezes me jogar no chão Me zombaram e humilharam